Bom, meus queridos, graça e paz, estamos aqui, glória a Deus que agora deu tudo certo, né? Quero pedir a você que já comece compartilhando essa live, compartilha, porque tudo que vai ser falado aqui vai ser pra edificação de vidas, pra edificação de muitas pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Muito bom dia pra você que está no Brasil, pra você que está fora do Brasil, boa tarde, boa noite, boa madrugada a hora que você for ver esse vídeo, com certeza vai ser a hora que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus Hoje nós estamos aqui com o Mike Linhares, paz, Mike, chega mais pra cá A paz do Senhor, é, que eu sou alto, não vou ficar muito perto, tô abaixando, então, te falo Olha, não coisa que eu mais toalho, não tá mal do Senhor aí, não, meu Deus Mas hoje nós vamos falar sobre a vida do Mike, né? Mais um pouco sobre a vida dele Como ele conseguiu superar, como ele conseguiu vencer, como ele está conseguindo, né? O Mike saiu de uma situação, assim, horrível, o Mike sofreu muito mesmo Em situação de rua, comendo na lata de lixo, vivendo mesmo, assim, debaixo de ponte, morando na rua, apanhando Sobrevivendo porque Deus tinha um plano muito lindo na vida do Mike A gente vê isso porque ele está aqui na nossa casa, é uma pessoa do nosso coração Uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente sabe que é um homem de Deus Mike, todo mundo aqui, acredito que boa parte dos nossos queridos irmãos que estão vendo essa live Já conhece a sua história, né? Já sabe que você era um travesti, que você era um usuário de crack Que você saiu de uma situação horrível, que Deus preservou a sua vida pra poder usar a sua vida Porque você é um homem de Deus Mas muitas pessoas não sabem como é que foi o decorrer dessa caminhada Depois que você saiu da Cracolândia, depois que você saiu daquela situação horrível E você encontrou Jesus, como que você começou a se firmar em Deus Como que foi a sua libertação, Mike? Glória a Deus, a par do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido Primeiramente, já quero relatar com meus irmãos aqui Que você está diante de um ser humano, carne, osso, que tem falhas, tem defeitos também Mas tem a convicção de estar lutando todos os dias contra si mesmo Eu tenho a certeza do que eu falo, que a minha luta é contra mim mesmo É assim que eu vou conseguir vencer a cada dia Então não quero dizer pra você que sou santarrão, que eu sou certinho, não Eu sou mais um que está disposto a dizer não pra mim mesmo Pra dizer sim para Jesus E isso não é fácil, irmão, pra ninguém Não é fácil o tempo que passar Não é fácil Nem tanto que quando eu entrei no centro de recuperação Eu não acreditava que eu ia conseguir vencer Eu não acreditava que eu ia conseguir concluir Lá nesse centro eu plantei umas macaxeiras lá E é com um ano que você colhe E eu falei, mas eu vou voltar aqui Eu vou me sustentar pra eu voltar e colher E passou um ano, eu fui todo alegre, todo feliz Colher ali o fruto que eu plantei Isso aí foi uma estratégia de motivação Pra eu começar a terminar o que eu começava Porque era uma pessoa que eu começava as coisas e parava pela metade Parava pela metade E eu estava cansado disso, eu queria terminar alguma coisa E eu comecei com essa plantação E assim pessoal, foi então que eu saí do centro Quando eu saí, tem uma mulher chamada Suelen Que eu chamo ela de mãe Ela me tirou das ruas, me ajudou muito E eu terminei meu tratamento na casa dela Foi seis meses que eu fiquei morando com ela Só que foi necessário ela retornar Ela ia ir pra Santa Catarina Ela foi pra lá com o esposo, com a família Foi trabalhar E eu falei com Deus Eu já tinha uma vida de oração E Deus falou pra mim permanecer em Betém Não sei o propósito Não sei o que ele queria na época Mas ouvi a voz de Deus E Deus começou a abrir as portas Conseguiu um trabalho E eu fui e aluguei uma casa pra mim E dentro dessa casa eu fui morar sozinho Irmãos, eu vou lhe falar Os dois primeiros anos Foi muito choro, muita dor na alma Muito desânimo, muita tristeza Porque irmãos, eu já vim de um mundo Onde era solitário, onde era carente Só que ali naquela fase O que eu fazia? Eu ia me preencher Pelo álcool, pela droga, pela prostituição Só que agora Tinha algo muito melhor pra ser preenchido Que era a presença de Deus Só que eu estava agora vivendo Uma luta espiritual, carnal e mental E é pra quem quer realmente uma vida de transformação E de mudança Para lidar nessas batalhas, nessas lutas Revestido pelo poder de Deus Porque uma coisa que eu aprendi A pessoa, ela estanca Ou ela volta Ou sai do caminho É por causa que ela se lamenta Se lamenta, questiona Murmura E é por tanta pergunta sem resposta Mas ela não vai pros pés do Senhor Aí, não alimenta o espírito Então eu comecei a viver uma vida Onde eu vivi uma vida de prostituição Eu todo dia Era onze parceiro por noite Promiscuidade Eu tinha aquele vício Eu terminava de usar Eu tinha que manter a relação Entendeu? Aquilo ali já era algo Que parece que eu era movido Pelo ato sexual E foi aonde eu fui na caminhada Eu fui na caminhada E aquela luta vinha Aqueles desejos vinham As vontades vinham E eu No começo da minha caminhada Eu comecei a enfrentar Eu nunca gostei desse negócio De pornografia Eu louvo a Deus por isso Ah, que bom Isso aí eu nunca gostei desse negócio Agora A masturbação foi uma Foi uma luta muito grande Porque no começo da caminhada Quando veio aquela No começo Vinha a abstinência sexual Vinha a vontade Vinha os desejos Vinha as lembranças E aquilo ali vinha com uma luta Então fui ganhando resistência Ganhando resistência Só que chegou um certo momento Aonde Quando eu vi Já estava caindo Na masturbação Né E ali aquilo Me deixava sujo Me deixava mal E foi uma coisa Que foi Constantemente É Quando começou Era uma vez na semana Aí depois Era uma vez Em cada três dias Aí quando eu aparei Já estava sendo Todos os dias E aquilo ali Estava me matando Aquilo ali Estava me deixando fraco Estava me desanimando E eu me sentia imundo Eu chegava Um momento Que eu tinha Vergonha De dobrar o joelho Para orar Para contar a mesma coisa Para Deus E eu falava Nossa Eu vou ter que contar A mesma coisa Vou ter que falar Disso O que que Deus vai pensar Uma coisa que eu Não quero perder Nunca na minha vida É o temor Que eu tenho A Deus Essa reverência A Deus Irmãos Quando eu comecei A subir Nas tribunas Estava com essa luta Chegou o momento De eu Parar De eu não ir De eu falhar Por causa Que eu nunca Aceitei A subir Uma tribuna De qualquer jeito De qualquer maneira Eu nunca me senti bem Como infelizmente Tem muito Hoje em dia Que assume O altar Que é algo Algo muito sério De qualquer jeito De qualquer maneira Porque não tem O temor ao Senhor Pois eu preferia Ser mal falado Por não ter cumprido Com a agenda Por ter deixado Os outros no vácuo Falando Não ter dado justificativa Do que eu ir Com a esvertimenta suja Com a vida podre Não eu não ia Eu desligava o celular Colocava a mão do avião Dava nem notícia Sumia Por uns dois dias E eu ia o que? Chorar O que eu fazia Era chorar E nesse meu choro Eu pensava Nossa Será que eu nunca Vou conseguir? Será que eu nunca Vou dar conta? Como é que vai ser isso? E eu me questionava E era algo Que eu não podia Era falar Com ninguém Não tinha ninguém Para desabafar Até então Eu não conhecia Outras pessoas Que estavam no processo Meu E eu falava Como é que eu vou falar Uma coisa dessa Para a minha congregação A Assembleia de Deus Que eu estava A pessoa Se ela chegar lá Sem gravata Ela não sobe na tribuna E o que é que A minha estratégia Qual era? Eu não posso falar Mas eu posso fazer Eu vou Sem paletóis Sem gravata Que chegar Ela vão deixar Eu ficar lá na nave E eu não vou subir Para a tribuna Era a forma Que eu tinha De abrir a boca Né? Por quê? Porque eu não queria Subir no altar De qualquer maneira E aí foi 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 Até que eu tive A liberdade Uma vez Eu cheguei E eu chamei O meu pastor Eu falei Pastor Eu preciso conversar Com o senhor Que isso viesse Na minha casa E o pastor Foi em casa Eu conversei com ele E eu falei Pastor Está acontecendo Assim comigo Olha Eu não tenho caído Não tenho vontade De me deitar Contra o homem Convite Vieram Vinha Porque veio Muitos convites Veio muitos convites Eu vou lhe falar Uma coisa bem verdade Veio muitos convites E eu arquitetei Eu programei Só que Na hora Da minha oração Eu falava Deus A minha carne Está pedindo assim E eu nunca Culpei ninguém não O errado Está sendo eu Eu não estou vigiando É eu que estou fazendo Eu que sou o culpado Senhor Mas que é uma situação E Deus Sempre criava A situação Quantas vezes Que eu com a minha boca Convidei pessoal Para perder de casa Para fazer o que não presta Mas toda vez Que eu alugar Uma residência Eu falava Deus Só deixa eu entrar Por essa porta Quem for da tua vontade Irmãos Eu louvo Tanto a Deus Por causa Que mesmo eu Querendo Ser rebelde Querendo fazer O que era errado Mas Deus Sempre Criava A situação Para não acontecer E quando eu Caia na realidade O que eu ia Eu ia chorar E no meu choro A minha oração No começo da minha caminhada Sabe qual era Senhor Eu sou uma pessoa Tão rebelde Olha quem eu era Olha quem eu sou Em vez de eu ser grato Estou sendo uma pessoa Ingrata contigo Estou sendo uma pessoa Que estou virando as costas Para o Senhor Eu sempre assumi Que eu Estava sendo Um hipócrita Eu sempre assumi Que eu não estava Agradando a Deus Como deveria agradar Eu sempre olhava E eu colocava Para fora E eu reconhecia Adiante de Deus Deus ele ama Muito a sinceridade Sim E eu louvo a Deus Que nessa luta Nessa luta Nessa luta Foi 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 E eu comecei A pesquisar Na internet Grupos Comecei a pesquisar Atrás de grupos Eu queria Eu queria sair Daquela situação Eu não aceitava aquilo Eu falava Não me apresentaram Um Jesus Que faz Alpo pela metade Não falava Esse Jesus Eu falava Para mim Não foi esse Jesus Que eu aceitei Para viver Essa vida Aqui dentro De choro Que não tem mudança Que vai viver Essa vida Não Não foi esse Jesus Me apresentaram Jesus Que ia me libertar E eu comecei Só que entendo Uma coisa Você Não pode Desistir De você mesmo Você não pode Cansar De lutar Você não pode Parar É essa a questão É uma coisa Que acontecia Eu comecei A viver Uma fase Onde Por incrível Que pareça Missionário André Eu comecei A morar Na minha residência E o que acontecia Quando eu saia Para fora De casa Porque ia para a casa Do irmão Do vizinho De alguém Nossa O Mike Era normal O Mike Dormia na casa Dos outros Não tinha luta Não tinha vontade Mas o Mike Chegava dentro Da casa dele Parece que tinha Algo maligno Que abraçava Já Que abraçava E aí já Vinha os desejos Fortes A abstinência Sexual E quando via Tentava revidar Mas quando via Já estava Não segundo o espírito Mas segundo a carne E cedendo A vontade Da carne E depois Daqueles minutos Se sentindo Sujo Imundo Era assim Que estava Se sentindo E aí o que Que eu fazia Ficava mais Fora de casa Do que dentro E detalhe Você passou Esse período Todo sozinho Você morava Sozinho Não é isso? Morava Sozinho Em Belém E outra coisa Em Belém Eu não tinha Muita opção Por causa Que eu não Tenho parente Em Belém Então estava Conhecendo poucas Pessoas Então Quantos finais De semana Aquelas vezes Eu queria ir Para a casa De fulano Para a casa De Beto Não tinha A casa de ninguém Para mim Entendeu? Além de eu Então eu tinha Aquela falta De afeto Quantas vezes Que eu ficava Ali Você não quer Porque tem um momento Que você não quer Mexer no celular Você não quer Assistir uma televisão Você quer estar Ali naquele Médio de afogo Você quer Abraço Você quer Companheirismo E eu não tinha isso Eu passei Uma dor Muito grande E eu entrava Na rede social Procurando Programas Que trabalhassem Com isso De pessoas Que enfrentavam A luta Na área sexual Entendeu? Da homossexualidade E foi onde Eu encontrei O Joel 2,25 Até hoje Eu estou Nesse Nesse Programa E eu não Consegui Ali Muito Nessa caminhada Entendeu? Fui lá Todo domingo Tinha 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 As reuniões Nós ia Conversava Desabafava Você podia Contar As tuas lutas Sim E foi ainda Ali eu consegui Adquirir Algumas informações Algumas estratégias Para começar A lutar Só que Aí chegou Uma fase Também Onde Eu achava Que Nossa Aqui Eu preciso Mudar De casa Aí eu Alugava Outra casa Para recomeçar Não Eu preciso Dar um Basta Eu mudei De quatro Casas Aqui Eu estou Agora Essa Daí Já é A quinta E eu estou Mardeando Glória a Deus Por isso Entendeu? E foi Onde Nesse processo Todo De pesquisa Pesquisa Eu encontro Foi aí Que eu encontrei O Liberto Por Deus Glória a Deus Entendeu? E quando eu encontrei O Liberto Por Deus Entendeu? Eu olhei Eu me lembro Muito bem Que a primeira vez Que eu vi Foi quando Os travestis Lá de Brasília Se levantaram Contra A vida De pastor Flávio Começaram a falar Aí quando eu vi O pastor Flávio Reagindo a eles Eu falei Por causa Que eu era muito No amor Aí quando eu olhei Falei Mas ele não tem Que amar Mas por que Fica naquele Questionamento Comigo E no decorrer Da caminhada Eu vi olhando Uma coisa Muito certa Que nem Uma vez Que eu estava Com vocês Lá no Rio de Janeiro Naquele programa De TV Eu falei Que Deus Ele nunca usa Ferramenta repetitiva Ele tem Ferramentas exclusivas Para cada Cada função Então Deus Sabe usar Cada vida No lugar certo Na hora certa E para a coisa certa Então eu comecei A compreender Que cada um Tem que focar Naquilo que Deus Tem para fazer Através da tua vida Uma coisa E um alerta Que eu deixo Nós não temos Nós temos que ficar Querendo questionar Querendo julgar Querendo criticar Ou apontar Nós temos que se Preocupar Em fazer Aquilo que está Determinado A ser feito Através da minha vida Através da sua vida Porque tem algo Para ser feito Verdade Então quando eu encontrei O grupo Liberto por Deus Eu comecei A conversar Com pessoas Que eu via Que estavam Estavam focadas Em querer Deus em sua vida E foi aonde Eu comecei A buscar Mais estratégias E eu comecei A alimentar Uma coisa Eu falei Não estou fazendo Totalmente errado Não é eu Que tenho que sair Da minha casa Quem me deu A casa é Deus Quem está pagando Meu aluguel É Deus Então tem que estar Aqui é a presença De Deus Então eu comecei A buscar Mais revertimento Então foi aonde Só que nós Entendemos uma coisa Nós estamos Numa vida Que é de ataque E contra ataque Agora eu comecei A orar diferente Eu comecei A pedir para Deus Estratégia Senhor me ensina A ter estratégia Para lidar Contra essas situações Contra esses Contra ataques E foi aonde Eu comecei A ir na minha casa A mais Ouvir louvor A mais orar Trazer pessoas De oração Para orar comigo Teve Que se afastasse De alguém Teve Teve Eu teve de afastasse Com pessoas Que não tinham Compromisso com Deus Porque você Está com pessoas Que não tinham Compromisso com Deus Elas vão ser Uma pessoa neutra Elas não vão Te arrastar Para o buraco Mas também Não vão te arrastar Para a presença de Deus Aquelas pessoas Que vivem a vida dela No cantinho dela Isolada delas Mas não acrescentam Nem diminuem nada Então era uma coisa Onde O que estava acontecendo Então estava em cima De um muro Com pessoas desse jeito Sabe que é pessoas Indecisas Então era nessa questão E a nossa caminhada Era uma caminhada De avançamento De perseverança Então eu precisava O que? Buscar motivações E eu comecei a andar Com pessoas Que gostavam de orar E ali eu comecei A ir Bora fazer o propósito Três dias Bora Bora pra mata Foi aí que eu comecei A andar na mata Através de Assim como eu fui Influenciado Pra as drogas Pra prostituição Pra me assumir Como travesti Pra viver Uma vida perdida Eu também comecei A buscar influenciamento Para me envolver Mais nas coisas De Deus Porque eu tinha Dificuldade de jejuar Não venha você Dizer que não Porque a pessoa Sozinha Dentro de casa Ela tem luta Com ela mesmo Pra orar Pra jejuar E eu comecei A buscar o que? Aquele começo Porque também Uma coisa é certa As pessoas Vêm Pra passar um período Com você Pra te instruir Pra te orientar Vai chegar um momento Que você vai ter que Caminhar com as suas pernas Pra que lá na frente Você venha ser Instrumento de Deus Para influenciar Outras pessoas É esse o processo Meu irmão Porque foi assim Que Jesus Ele fez Ele teve um Um período Aqui Para escolher os doze Para depois Da ausência dele Os doze Representar ele Pra chegar até mim E você E assim nós Continuarmos Representando Jesus Então é dessa forma E foi onde eu comecei A descer Pazmata A orar E quando eu vi Missionária André Eu já estava Mais dentro de casa Do que fora Eu não precisava mais Ficar fugindo Correndo Saindo Não Eu começava Ali Eu orava Muito bom Quando o processo Todo Eu assisti Um filme Quarto de guerra Ótimo Aquele filme Quarto de guerra Ali Eu fiz um quarto de guerra Dentro de casa E eu coloquei E até hoje O que eu tenho Na minha casa Pendurado É aquele meu banner É aquele meu banner Que eu coloco O meu ante E o meu depois Então foi aonde Eu comecei a Manter a presença De Deus Dentro da minha casa Não é apenas Na minha vida É dentro Do meu lar Também É olhando Pra saber Fazer as escolhas Certas E sabe que maravilhoso Foi tudo isso Pra minha vida Foi lidar Com essas situações Porque eu me lembro Que a primeira vez Missionária André Veio um jovem Ele Mãe que eu preciso De ajuda Me ajuda E ele nunca foi homossexual Estaria hétero Hoje em dia Tem uma mulher dele Tem um filho E eu fui lá ajudar ele E aí ele começou A conversar Comecei a dar estudo bíblico Só que ele fez desabafo Ele veio contar pra mim Que ele passava Pela saluta De masturbação E ele passava Quando ia tomar O banho dele Passava E conforme ele contava A nossa mente É perversa Que já vinha Eu saia dali Missionária André Eu saia dali Com uma luta E eu falava Deus Eu não dou conta Não estava preparado Não estava preparado Não estava preparado De dar Por causa que ali Eu ia pra ajudar E saia acertado Entendeu? Porque eu ficava imaginando Ele contando E eu falei Deus não Não aceito isso não Senhor Eu quero ser útil E eu comecei a fazer Minha oração a Deus No começo da caminhada Irmãos Isso aqui que eu estou Estou lhe contando É pra você entender Que a pessoa Quando ela está Realmente Decidida A viver uma vida Pra Cristo Ela vai viver uma vida De bombardeio De contra-ataque Por causa que tem Um inimigo Da nossa alma Que ele nunca vai Vai vir Vai vir Vai vir Pra ouvir você dizer Eu desisto Eu cansei Eu cansei Não pra mim não dá Não tem jeito Ele quer Se infiltrar Pra vir Fazer nós Entrar na mentira dele Porque Jesus Ele vem Pra nós viver Na verdade dele E o adversário Vem pra nós viver Na mentira dele Sim Então ele Vinha que vinha Mas uma coisa É que eu alimentei Eu falei Senhor Se eu tenho Utilidade Pro Senhor Nessa terra Eu quero Transformação Se eu vou Ser útil Em prol Teu reino Eu quero Mudança Agora se eu Não tiver Utilidade Pro Senhor Meu Pai Me prepara E me leva Eu não quero Mais esse mundo Eu não quero Viver mais Essa vida Eu comecei A buscar Por causa Que eu não aceitava A pessoa Me pedia ajuda E eu não Estava preparado Pra ajudar Não Precisa Eu quero E foi Onde eu comecei Na minha comunicação Com Deus No meu contato Com Deus Nunca foi preciso O meu pastor Marcar Evangelização Nunca foi preciso Marcar E jejum Não Eu tive Através das influências De na minha casa Hoje eu vou jejuar Até meio dia Não Hoje eu vou fazer O dia todo Não Hoje eu vou ler Tal capítulo Não Hoje eu vou sair Pra ir Evangelizar No seu lugar Uma estratégia Muito boa Que eu tive Não estou tendo Oportunidade Em casa Pois eu vou Pra dentro Dos ônibus Eu não era Vendedor Só que aí Uma coisa Que eu nunca gostei E eu fui lá Em Belém É que o pessoal Eu via lá O povo ia E vendia Seu bombom Aí pregar A palavra Primeiro pregava E depois ia vender Aí eu fiz A experiência Uma vez E eu fui lá E falei De Deus E papá Papá E eu fui E vendia A minha mercadoria Todo mundo comprou Aí outro dia Eu fui Eu só vendia A mercadoria E quase ninguém Comprou Aí eu falei O pessoal Está comprando É por causa Da palavra Aí eu falei Quer saber Eu falei Deus Eu vou trabalhar Esse dia pra mim Mas nesse dia Bem aqui Eu só vou evangelizar Vou trabalhar Pro Senhor Porque eu não quero Que ninguém Venha comprar Mercadoria Por causa da palavra Eu me sinto Como se estivesse Vendendo o evangelho Sim Mas pensa E eu sempre A minha administração Dentro dos coletivos Era sempre Sobre Arrependimento Salvação É isso aí E o povo Sempre gostava Chegou uma Cheguei Quantas vezes Eu fui exposto Dentro de ônibus Uma vez O cara falou Mas tu vai Falar de Jesus aqui Aqui tu não vai não Eu falei Eu não posso Falar de Jesus Não pode Motorista brigando Comigo Na hora que eu ia Descer Os passageiros Ei Tu não quer ouvir Motorista Mas nós quer Tu não quer ouvir Mas nós quer Ai daí Ele se calou E eu fui E preguei Então essa estratégia Começou a trazer o que? Alimento espiritual Para a minha vida Foi se fortalecendo Foi me fortalecendo Foi aonde eu vim entender Missionária Andréia Sobre gara Até as 5 16 em diante A luta da carne A luta do espírito Os dois não se unem Se opõem O mais alimentado vence Eu comecei a buscar Alimento espiritual Eu comecei a me alimentar Mais o meu espírito Para me manter forte Para me manter firme Para me ter Aquela Vim aquela vontade Vim aquele desejo Eu dizer Não Eu não quero Não vou fazer Eu não posso E eu sei que Deus Está usando a sua vida agora Para muitas e muitas pessoas Que acabaram de pecar Estão pensando em desistir Eu não aguento mais Eu não suporto mais Eu não vou conseguir Mas queridos Deus está dizendo Através da vida do Mike Através da nossa vida Não desista Continua a sua caminhada Ah, pequei, falhei Peça perdão a Deus Aquele que se arrepende Aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia Deus não vai deixar De ouvir a sua oração De atender você De levantar você Deus não resiste A um coração quebrantado E contrito Agora Seja, né Verdadeiro E tenha dignidade De assumir Que você errou E não culpar A, B, C, D Não Eu errei E eu falhei Como Davi Ele pecava Ele falhou Ele errou Mas ele disse, né Senhor, não afasta de mim O teu Espírito Santo Me ajuda Então Põe a sua casa em ordem Coloca tudo no lugar Peça perdão a Deus Por tudo, né O que você falhou Você se masturbou Você caiu na droga Você caiu na masturbação No pecado Não interessa Você pode Hoje Você tem essa oportunidade De colocar os seus joelhos No chão E de falar Deus Me perdoa E me ajuda Me restaura Tem pessoas que falam assim Mike Ah, eu não vou conseguir Porque eu estou sozinho Você estava sozinho Estava sozinho O Flávio venceu Estou falando aqui na terra Porque o auxílio do céu Nunca falta Para aqueles que creem Então aqui na terra Ele estava morando sozinho Estava sozinho O Flávio sozinho Eu Então assim Sabe o que eu percebi? Que as pessoas que mais vencem São as que mais estão sozinhas Que não tem mãe para ajudar Que não tem pai para ajudar Que não tem família cristã Que estão realmente vencendo ali na raça Na fé Lutando Perseverando Não tem apoio na liderança Não tem apoio de liderança Você tem o apoio de Deus Você e Deus é a maioria Se levanta hoje Mike, deixa aí uma mensagem As suas considerações finais Para essa pessoa que está pensando em desistir Amém? Olha, eu vou deixar bem aqui Isso foi de administração Que eu ouvi uma vez Quando eu estava já nesse processo todo Eu ouvi falar Ministraram sobre Jesus e Barrabás E o povo escolheu Barrabás E crucificaram Jesus E falaram bem assim Você sabia que até hoje tem pessoas Que escolhem Barrabás? Aí ele acrescentou dizendo Quando você escolhe o pecado Você está dizendo Crucifica Jesus E solta Barrabás Quando eu ouvi aquela mensagem Eu fui confrontado E eu falei Nossa, eu estou crucificando Jesus Ai, é horrível Eu estou crucificando Jesus Escolhendo o pecado Escolhendo a imundiça Foi aonde eu reagi E foi aonde eu olhei Para quem eu era lá atrás Quem estava sendo Mike O que eu já tinha conseguido Aonde eu tinha conseguido chegar E foi aonde eu comecei A também Ser um lutador Verdadeiramente Glória a Deus Então em cima dessa mensagem Eu quero dizer para você Sim, você consegue Sim, você pode Sim, você é capaz O Senhor Ele diz na sua palavra Não temas Porque eu sou contigo Foi necessário eu passar Tudo o que eu passei Para hoje Tem pessoas que vêm No meu WhatsApp Tem pessoas que vêm No meu message E pessoas vêm dizendo O que está passando Pelo que eu passava Olha só Tem pessoas que vêm e diz Eu preciso confessar O que foi que eu fiz E ele vai e coloca para fora Tem pessoas que vêm Eu preciso de uma orientação Como foi que funcionou Para você Como é que está sendo Hoje em dia Eu estou sendo aquela influência Para dizer Não, não desiste Não, porque teve pessoa Que veio me ensinar E disse Para mim não dá Não tem jeito mais Só a morte Eu vou me matar E eu sei o que me disse Para essa pessoa Desistir do suicídio Então isso eu quero dizer Para você Ei Para de alimentar Pensamento de derrota Paulo escreve suas cartas Dizendo Absorve o que é bom E retenha o que não presta Está na hora de você Reagir Contra as tuas vontades Mesmo Contra os teus desejos E não da legalidade Para a seta do adversário Que quer fazer você se sentir Um derrotado Um fracassado Alguém que não vai conseguir Que nunca vai ter mudança Que vai ser sempre a mesma coisa Porque era isso Que ele estava tentando Tentou altas vezes Me colocar depressão Mas não teve êxodo Porque o maior estava Na minha vida Através da minha sinceridade Então o que eu lhe digo Para finalizar Põe para fora Tudo isso Que não presta Deus quer ver você Abrir a boca Mateus 6,6 Entra no teu quarto Em secreto Conta onde é tua dor Conta onde você Não está conseguindo Conta onde é Que teus desejos Prevalecendo Põe para fora É necessário Haver uma limpeza Colocar para fora O que não presta E você vir Por quantas vezes Lagrimando De joelho O Salmo 51 Foi minha oração Foi minha oração E eu falando Senhor como Davi foi Eu quero ser também As palavras dele Eu faço as minhas palavras Deus quer ver você Mesmo começar a se limpar Você mesmo se encorajar Você mesmo avançar Perseverar Você mostrar Que realmente você quer Porque se realmente Você quer mudança Você vai em busca de mudança Quem quer um emprego Não vai atrás do emprego Quem quer algo material Não vai atrás do algo material E o espiritual Porque quem quer Só pedir para Deus E não fazer nada Então eu não esperei Só Deus fazer Eu fiz também a minha parte E hoje em dia Meus irmãos Eu louvo a Deus Ao meu esforço A minha sinceridade E a minha atitude É que hoje você vê O evangelista Mike Viajando para lá e para cá Para lá e para cá Para falar do amor de Deus Para ministrar a palavra de Deus E o nome do Senhor Ele ser glorificado Então foi assim Uma coisa que eu lhe digo Como que está hoje Mike Caminhando firme e forte Mas sabendo Que tem tentação Que tem luta Que tem vestidas E que é um dia por vez Que eu vou estar vencendo Mas me revestindo de Deus É isso aí Glória a Deus Gente recebe essas palavras Recebe essas orientações Você vai ser mais que vencedor Em nome de Jesus E você só vai vencer realmente Se você matar a sua carne Se você morrer Para você mesmo E viver para Jesus Tá bom? Deus abençoe Se inscreva no meu canal Meus irmãos Vai lá Mike Linhares Vai lá Se inscreva lá no meu canal Desça apoio Desça força Vai lá Estou lá Tá bom? Mike Linhares Amém Jesus? Deus te abençoe Glória a Deus Amém